Eu sou a mosca E você já viu uma mosca na parede? Você já chegou no seu quarto e viu um pernilongo ali parado no teto? E de repente você voltou ali uma, duas, três, quatro horas depois e o bichinho tá no mesmo lugar? Ou uma aranha, ou o que for? Você já reparou que muitas vezes um inseto está parado na parede e ali ele fica imóvel por muito e muito tempo? A pergunta que a gente tem que se fazer nessa hora é onde está este inseto? Ou seja, onde está a alma deste bichinho? Poxa, se um inseto vive às vezes um, dois, três, quatro dias úteis da sua vida inteira por que ele fica parado na parede sem se mexer por tanto tempo? Na verdade, gente, tudo na natureza, inclusive os nossos insetos penilongos e moscas eles têm alma, sim, todos eles têm a sua alma no seu estágio evolutivo Acontece que a alma destes insetos é ainda uma alma coletiva não significa que exatamente cada inseto seja exatamente um outro mas sim que existe um conjunto de almas naquele mesmo nível evolutivo que estão ali tendo uma experiência de encarnar, de reencarnar como uma mosca, por exemplo ou um penilongo e estes insetos, esse bando, por assim dizer, de almas esse inseto que está encarnado, ele ainda faz parte dela mas ele está encarnado quando este inseto está parado na parede ele está justamente num estado como nós comparando ao nosso seria de adormecimento e ele está numa verdadeira viagem astral o inseto passa a maior parte da sua vida no plano astral e não no plano físico enquanto ele está no plano astral ele está com esse conjunto de almas com esses amigos iguais e esses amigos também estão aqui como espíritos de penilongo, por assim dizer também vivendo na matéria e fazendo essa vida entre o plano astral e o material são como fantasminhas de insetos estou falando muita loucura, gente? pois é, mas é isso que acontece vamos entender isso um pouquinho melhor quando a gente fala de um inseto este inseto está aprendendo a sua alma, seu espírito está aprendendo os primeiros passos sobre o físico ele está aprendendo a dar os primeiros voos como inseto a começar a entender o que é um livre-arbítrio de poder voar pra cá ou de poder voar pra lá ele está tendo as sensações de estar encarnado muitas coisas naquela almazinha que está encarnada mas ao mesmo tempo ele tem uma ligação tão forte magnética com o seu grupo de almas no caso, naquela mesma frequência daqueles insetos, daquele grupo de almas que ele vive paralelamente com eles não é muito diferente do que acontece com o nosso agente humano então a gente acha que é muito louco mas nós humanos somos muito parecidos quando a gente sonha quando a gente vai dormir nós vamos para o plano astral e no plano astral encontramos amigos, mentores, guias, familiares e conversamos com eles enfim, há muita atividade durante o nosso sonho no plano astral e quando a gente volta pra cá em geral a gente se esquece e fica na questão do sonho mas com uma questão mental o nosso mental ele forma muito daquilo que a gente lembra de sonho mas isso é uma outra história mas o fato é a gente também vive nesta comunicação contínua durante a nossa vida encarnada só que o inseto ele está lá muito tempo fora do corpo e não dentro do corpo então às vezes ele está lá 3, 4, 5, 6 horas, 7 horas 8 horas parado na parede dormindo fora do corpo acontece que quando o ego corpo ele então entende que é o momento de se alimentar é o momento de acasalar é o momento de qualquer coisa ou ele foi provocado tem algum risco de alguém que está chegando perto alguma coisa então há uma corda que nem nós fazemos de repente acordamos na cama e aí ela volta a voar e ela volta a ter a sua vida física mas é isso um inseto na parede gente quando a gente olha ele lá ele não está exatamente lá ele está fazendo a sua projeção astral e já volta interessante né e o que você acha sobre isso você gosta de insetos eu acho que os insetos é isso é a natureza fazem parte dessa massa que dá vida à natureza mas enfim qual é a sua relação com os insetos que ficam na parede da sua casa deixa aqui o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço muita luz e até já e aí e aí